Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Nesse webinar de hoje do Sebrae, a gente vai falar como internacionalizar a sua empresa. Essa internacionalização cada vez vem se mostrando mais recorrente em pequenas e microempresas. Em 2019, 32% desses negócios de exportação, segundo o Apex, foram feitas por pequenos empreendimentos. E, no entanto, as empresas que nunca trabalharam com o mercado exterior sempre têm tido uma dificuldade. E o Sebrae vem buscando orientações e tratar sobre como poder internacionalizar o seu negócio. Nesse webinar de hoje, a gente vai conversar com a diretora da Petros, a Jennifer Almeida, para poder desmistificar, colocar alguns pontos mais específicos para a gente de como a gente pode estar trabalhando essa internacionalização nos negócios. Olá, Jennifer, tudo bem? Tudo bem, Ian. Me conta um pouquinho aí como é que é esse negócio de internacionalizar um negócio. Como é que isso começa? Qual é o primeiro passo? Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente entender o que é a internacionalização. A gente define internacionalização muito pela exportação. Porém, a abrangência desse mercado é muito maior. A atuação das empresas é expandir o mercado internacional. Esse é o objetivo da internacionalização. E dentro desse segmento, dentro desse cenário, existem várias maneiras de a gente internacionalizar. A exportação, lógico, é uma delas. Então, a exportação nada mais é do que a gente vender diretamente o nosso produto ou serviço para o mercado externo. Importação é outra. Então, dentro da importação, a gente compra insumos de fora, beneficia e retorna esse produto. É uma opção. Dentro desse segmento, existem várias vantagens tributárias, como, por exemplo, a gente abrir um drawback para poder suspender esses impostos. Existe a Joy Venture. A Joy Venture nada mais é do que você expandir o mercado com um objetivo em comum entre dois ou mais parceiros. Dentro desses objetivos comuns, entre esses parceiros, geralmente, predominantemente, com um tempo determinado. Existe a franquia, as franquias, que nada mais é do que você ceder a sua mercadoria ou serviço para um parceiro fora. E, por meio dessas vendas, você adquire parte do lucro ou royalties. E existe hoje a digitalização, que está se tornando cada vez mais forte. Por meio do celular, por meio digital, você consegue expandir o mercado, expandir fronteiras com o celular, com o Instagram, com o WhatsApp. Fazendo marketing ali por meio digital mesmo. Agora surge uma dúvida muito grande entre os pequenos, os empreendedores normalmente. Porque, para a gente chegar em um nível de internacionalizar o negócio, primeiro, obrigatoriamente, a gente precisa ter conquistado o mercado interno? Bom, não exatamente. Isso depende muito do objetivo e estratégia de cada empresa. Cada empresa tem as suas especificidades. Então, dependendo do objetivo, às vezes você quer dominar o mercado interno e, às vezes, você quer dominar e diversificar o portfólio do seu produto, internacionalizando. Uma das interferências que a gente tem muito grande entre esses mercados é essa burocracia que a gente tem em relações às regimes fiscais, licenças. E o conhecimento que você tem, que você precisa ter, dos outros países, o mercado-alvo que você quer atingir para poder fazer essa internacionalização. Mas, via de regra, não necessariamente você precisa buscar o mercado interno para poder internacionalizar. E, no caso de vocês, quando vocês perceberam que o mercado internacional era o melhor mercado para a empresa? Como a gente explicou, depende muito do produto, depende muito do objetivo pelo qual a gente quer expandir o nosso portfólio. Existem várias vantagens competitivas em você exportar ou fazer um investimento direto, que, dentro dessa internacionalização, não citei lá atrás, mas existe o investimento direto também, que é você abrir uma subsidiária fora ou uma filial fora do Brasil também. Mas, dentro desse segmento, é importante para diversificar o mercado. Você diminui o risco, você ganha competitividade em outros mercados, ganha conhecimento em outros mercados, capacidade de informação de outros mercados, que não necessariamente dentro do Brasil, às vezes você tem, às vezes o seu produto não é consumido de uma maneira que fora é consumido, depende muito do consumo de cada país. Tem esses pontos aí. E quando tu fala em questão de consumo, como é que é esse olhar, essa atenção que o empreendedor tem que ter? Porque, como tu falou assim, o produto é consumido de uma maneira aqui no Brasil, é consumido de um jeito aqui na micro região no qual ele está inserido. E na hora que ele vai para o mercado internacional, além de todas as preocupações legais, todas as preocupações sanitárias, no caso de vocês, vocês trabalham com produtos alimentares. Então, além desse cuidado todo, como é que funciona essa questão de entender a cultura do outro país, a cultura para onde está sendo mandado esse produto para conseguir que ele seja, de fato, aceito naquele mercado? Existe um estudo prévio em relação a isso? Ou quando é feita essa demanda para internacionalizar, isso já está pronto? O que a gente fala é muito... Essa abordagem se chama trade office, que nada mais é investimento versus controle. Então, dentro desse segmento, o planejar é determinante para uma boa estratégia de internacionalização. Então, quando você planeja, você define, principalmente, o conhecimento, as informações dos quatro P's, que é produto, promoção, preço e praça. Então, quando você precisa traçar uma estratégia, primeiro de qual mercado vai ser o seu mercado-alvo, primeiramente, dependendo do objetivo, logicamente, de cada empresa. Quando a gente traça esse mercado, a gente precisa saber, conhecer o mercado, o consumo local, a infraestrutura, porque o paladar, assim, te digo que a Europa consome de um jeito e os Estados Unidos consome de outro. A Europa é muito mais visível, muito mais orgânico, muito mais saudável. Você vende pela capa. Os Estados Unidos, não. Você vende de outras maneiras. Então, é importante você conhecer o mercado onde você está atuando, conhecer os incentivos fiscais, conhecer os licenciamentos, quais são as informações que você precisa ter nas suas embalagens. Como você disse, no segmento alimentício é muito mais burocrático, porque você precisa atingir também níveis de qualidade específico para cada Estado, para cada país. Então, tem tanto a questão da legislação local, como tem a questão cultural também em relação a isso. Com certeza. E, Jennifer, para esses empreendedores que estão almejando expandir aí os seus negócios para áreas internacionais, quais seriam as primeiras dicas ali que eles têm que seguir, têm que prestar atenção antes de dar esse passo? Bom, acredito que o primeiro passo importante é você saber a maturidade da empresa. A maturidade no qual você define a sua empresa em atingir esse objetivo de internacionalizar. Porque, como a gente está citando aqui, existem N desvantagens. Competitiva, diminuição de risco de mercado, a questão de você conseguir levar o seu produto para o mundo e expandir a sua marca. Existem várias vantagens, mas existem também as desvantagens que são as burocracias. Você precisa de um profissional específico que tenha conhecimento nesse segmento para que possa te ajudar a enfrentar essa estratégia, esse objetivo, traçar esse objetivo. Então, acaba sendo um custo meio que elevado de início e você não tem um retorno tão rápido assim, tão esperado assim. Então, é importante a gente fazer esse planejamento para que a gente consiga atingir o objetivo de uma forma mais... Que a gente consiga mitigar todos esses riscos e custos. E desses riscos ali, o que a gente poderia colocar como considerado o mais importante para iniciar esse investimento internacional? Seria a tributação, seria a questão do controle da qualidade, seria a questão da legislação sanitária local, por causa de produtos alimentares? Qual é esse principal ponto ali que esse empreendedor que está tocando o seu negócio ali, está fazendo aquela... Desbravando aqui ainda internamente, ainda não foi lá para fora e quer dar esse passo maior agora? Porque a Amazônia está em alta, mais do que nunca. A gente vive um mercado que está bem aquecido agora, num pós-pandemia ali. E cada vez mais alguns mercados internacionais querem essa questão da saúde, do bem-estar. E sendo Amazônidas, a gente vê os nossos produtos mais em evidência. Então, esse empreendedor Amazônida, que está levando um produto nosso para fora, ou quer levar um produto nosso para fora, qual é essa principal atenção que ele tem que ter agora? É, questão sanitária, questão tributária, um pouquinho de tudo, como ele cria esse roteiro para poder organizar essa empresa e ir lá para fora? Todos esses pontos, eles são determinantes. É por isso que quando a gente faz um planejamento para traçar uma estratégia desse, é importante que a gente... O primeiro ponto é definir o mercado, porque definindo o mercado a gente vai saber as especificidades de cada país. Cada país, como a gente citou, tem as suas especificidades. Mas todos esses pontos que você citou, tanto o regime de tributação, legislação sanitária, as licenças, todos esses pontos são cruciais para que a gente tenha um bom êxito nessa internacionalização. A gente existe, tem ao longo desses últimos anos, uma variação de câmbio gigantesca, em diversos mercados. Para quem está começando ali, até que ponto essa variação cambial interfere no negócio e como esse empreendedor pode se preparar para isso? Importantíssima pergunta também. É importante a gente conhecer como é que está essa flutuação do câmbio. É importante nós estudarmos como é que está essa variação de mercado. Porque na hora que você vende para fora, automaticamente, quando você recebe esse dinheiro de fora, há uma variação cambial com base nessa operação. Então, no momento que você está vendendo a sua mercadoria, a nota fiscal já sai com uma petaxe definida. No momento que você recebe essa venda, vem com outra petaxe, você, logicamente, vai ter que fazer uma variação cambial. É importante na hora que você precificar esse produto, é importante você conhecer como é que está essa flutuação para você colocar esses lastros cambiais dentro da precificação e a gente não ter essa desvantagem na hora de converter esse câmbio. Certo, Jennifer. E quem já está no mercado internacional, quais são os cuidados que ele tem que ter para conseguir se manter? Os cuidados são, assim, o que a gente vive hoje. A gente está em uma constante atualização, né? Existem, vou te dar o exemplo do Brasil, tá? A gente está falando de internacionalização, mas um exemplo prático no Brasil. Não é todo produto que é consumido de forma igual nos estados, né? Assim funciona fora do país também. Então, você precisa estar conhecendo as atualizações de cada mercado. O consumo, a mudança de paladar, porque a gente muda o paladar, né? Até um tempo atrás, a maioria das pessoas consumiam produtos enlatados. Hoje em dia, você quase não consome produtos com conservante ou com glúten, né? É, assim, conhecer o consumo é valiosíssimo, né? E essa habilidade de estratégia dessas informações, ela te dá muito mais habilidade para você ter uma boa negociação na hora de expandir o seu negócio no mercado internacional. Que ferramentas, por exemplo, vocês usam para conseguir medir esse consumidor e estar monitorando isso? Bom, a gente tem várias estratégias, né? Que pode ser adotada. Uma delas é a parceria com a Apex. Hoje, a Apex é um suporte muito grande para quem quer internacionalizar dentro de toda essa cadeia de internacionalização, de fato. Outro ponto seria eventos, feiras, né? Que tem constante fora em todo lugar do mundo, né? É, dou exemplo até de uma empresa da nossa região, né? Que em um evento numa feira fora, ganhou como melhor sorvete do mundo em relação à questão do sabor, né? Ficou perdendo somente para o sorvete da Itália, né? Mas isso é uma maneira da gente conseguir medir o consumo e o paladar, né? De, desse, desse, desse consumidor. Então, isso vai trazendo um cenário diferente para, tanto para quem está exportando já, ou para quem quer exportar, traz uma visão de mercado do que o consumidor externo está querendo aproveitar do Brasil e da Amazônia, principalmente, né, Jennifer? Sim, com certeza. Acredito que a Amazônia, ela nunca deixou de ser vista como uma mina de ouro, né? E, de fato, existe uma riqueza grande que nem a gente mesmo conhece, né? Da nossa, da nossa própria região, né? Então, assim, existem vários produtos hoje na Amazônia que é extraído e ele é feito pesquisa e desenvolvido com inovações muito mais forte fora do Brasil do que no nosso próprio país, né? Hoje, quais são as maiores empresas que extraem isso como uma fonte de pesquisa e que consegue voltar isso como produtos? É um exemplo que a gente tem a Natura, né? Que extrai os óleos essenciais da própria Amazônia e transforma isso. Isso é inovação, né? Isso é um trabalho de pesquisa e inovação muito forte, né? Que essa empresa, ela acaba tendo e consegue usufruir da nossa Amazônia. Então, vai muito mais além do que o próprio produto e a intenção do mercado, mas também todo esse cenário que tem ao redor do que a gente está trabalhando e o que a gente tem de oportunidade de internacionalizar para os nossos produtos, nossos empreendedores aqui na Amazônia. Porque, além dessa questão do que o mercado externo quer consumir os nossos produtos, a questão da sustentabilidade, a questão do visual, a questão de como se entrega isso. Então, tudo isso tem que estar alinhado ali para poder fazer essa entrega final do produto nessa busca da internacionalização. E para a gente ir finalizando aqui, Jennifer, o que a gente poderia deixar como uma dica para esses empreendedores que estão buscando esse mercado agora ou até para aquele empreendedor que nunca tinha pensado em internacionalizar e depois desse vídeo começa a pensar assim, opa, eu tenho uma oportunidade, eu tenho um oceano azul aí, mundo afora, que eu posso surfar. O que você poderia deixar de dica para esses nossos amigos empreendedores? Bom, acho que o primeiro ponto seria realmente fazer esse planejamento. colocar na ponta do lápis quais seriam as vantagens e as desvantagens, conhecer a maturidade realmente da sua empresa para você enfrentar toda essa estratégia para conseguir fazer essa internacionalização. Esse seria o primeiro ponto, realmente você conhecer, conseguir identificar o seu mercado-alvo para poder traçar todos esses objetivos aí e conseguir fazer essa internacionalização com êxito. Um ponto muito interessante, principalmente para quem trabalha com o segmento de consumo, o consumidor de todo o mundo hoje está muito mais exigente. Então, é importantíssimo, não adianta querer fazer qualquer estratégia de internacionalização se você não tiver esse estudo dos mercados-alvo onde você quer atingir. Esse seria o primeiro ponto. Muito obrigado, Jennifer. Esse foi o nosso webinar sobre o SEBRAE, falando sobre internacionalização de empresas. Então, participe com a gente. Espero que você, no nosso próximo Empreenda Mais e até mais. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro. Se inscreva no canal. Ese at Santa Fe. Aást times de hoje.